Hoje eu vou ensinar a fazer um chips crocante de couve, kale, kale, cali, sei lá o nome Que fica sensacional, bem crocante Mas se você não tiver, você pode fazer com folha de brócolis, com couve normal Você pode fazer até com espinafre, acho que dá certo Se você quiser aprender, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações pra não perder Segue nós aqui, que vai dar certo Vem com nós Pra ir no Locals buscar a caixa da semana Ó o Fernan, dá oi pra galera A galera quer saber se você ainda existe O Fernan não existe Faz posto de mal Eu não sei fazer posto de mal Eu ia fechar a janela, tem um gato aqui Oi gatinho Ai ai Você vai sair? Tá, então fica Gente, agora que eu me liguei Olha como é que eu saí Eu tô muito flagrante E ainda tô com a coisa da canetinha aqui Gente, não foi de propósito, sério Que saudade desse lugar Que saudade Ó o Buzz e Beaker aqui Tô gravando Olha a minha cesta ali Maravilhosa Não existe mais quarentena Ó o PN, ele vai me olhar Eu flagrantona Assim Opa, não lembra McDonald's Bombano Tabadão De sol Faz uma rima pra nós Eu vou fumar um vasilhão Ué, cadê? Você tava até agora na desenvoltura Remando Eu esqueci de filmar Gente, no centro Não tem mais Quarentena Vocês não estão ligados Ai que medo Para uma pessoa com vidro aberto Fecha meu vidro aqui Fecha meu vidro aqui Tem uma maconha até aqui Tem uma maconha até aqui Meu Deus Tem uma maconha até ali Gente, eu não consigo parar De ser assim E olha quem já tá devorando Você já tá devorando tudo, gatinho? Você já tá? Olha isso Uma raiz inteira de açafrão Que foda O que é isso? São nabos Ou são cenouras brancas? O gatinho também não sabe o que é isso Isso aqui acho que é um tipo de couve, não é? Não, acho que é um tipo de couve diferente Hum, isso aqui pra fazer assado no forno Fica super crispy com azeite Super crispy Essa parte a gente gosta Ai caralho É um flan de jussara com banana Validade sete dias Esse aqui tem que comer Hoje Tipo isso E a receita da semana foi qual? Bem o que eu falei Chips de couve cali Maravilhosa, vamos fazer Olha essa cena Quem vê pensa Quem vê pensa que fica assim Nesse amor com o papai Ué, não vai morder não? Tá demorando muito pra morder Eu amo coisa crocante Amo batatinha frita Amo coisas crisp E nem sempre é bom, né? Nem sempre é muito saudável Ficar comendo isso E eu amo fazer brócolis no forno Deixar ele bem crocante Bem tostado Fica maravilhoso Dá pra fazer desse mesmo jeito também Vamos para a receita Para a nossa larica Você vai pegar uma forma Essa minha aqui Eu usei pra fazer batata frita Batata assada ontem Vou reaproveitar esse óleozinho Que tá aqui Porque, né? Fiz ontem, tá de boa E vai cortando Ó, isso aqui eu vou tirar Em pedacinhos assim, ó Vou botar sal Esse tempero aqui Que é alho, cebola e salsa Lemon pepper E é isso Leva pro forno Até ficar crocante Esqueci de filmar A couve pronta Ó, peraí Ó Ela vai ficar assim Crocantinha E aí, ó Muito bom É isso Chips de couve Tchau Próximo 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 Próximo